Bom dia lindinho! Estamos aí na MS 262, essa rodovia liga Campo Grande a Corumbá, uma rodovia que liga Campo Grande a Corumbá e é aqui que eu tô procurando pesqueiro pra visitar se eu não queria, talvez eu vou pegar alguma coisa, gente do céu tá difícil achar hein que tem, pode ver que o acostamento é muito pouquinho, não dá de estacionar vamos indo aí pra ver se nós achamos alguma coisa aí depois da hora que eu parar, vou mostrar a minha varinha que eu trouxe ela, vou mostrar onde eu botei ela tem 1,60m, gente, ela cabe aqui no painel, não atrapalha em nada, nem parece que ela tá aqui dentro da cabine depois eu vou mostrar pra vocês que top que ficou então olha aí ó, eu acho que o pesqueiro vai ser aqui, vamos ver né, tem bastante vento, vamos ver o que vai dar olha aqui que eu falei pra vocês que eu ia mostrar a varinha, olha onde ela tá e ó, ela nem chega ó, pra ocupar o painel todo tá ó, dá pra trazer aqui, não incomoda em nada, fica top, traz elas no painel, tem 1,60m, qualquer lugar agora que eu vou, vou levar né, porque a gente nunca sabe o dia que vai passar na sorte então é sempre bom carregar ela olha, voltei aqui ó, vocês se lembram do videozinho que eu fiz no jacaré, ó ali na água tem também, ó tá vendo aqui ó, a cabeça de um ó, um lá nadando, ó tem muito jacaré aqui, meu Deus aquele dia que eu fui lá tinha mais mas tá frio, hein o tempo que eu venho pra cá eu trago frio top tá chamando o jacaré ela toca um berrante, olha que engraçado gente, aqui parece ser um lugar legal né tem que comprar isca ali do homem de certo, ele deixa eu vir pescar aqui ó olha que torta aqui não, daí tinha um rapaz ali em cima comigo aí ele falou assim, o que? tu quer descer lá embaixo pra pescar? com esses jacaré ai, eu tive que rir, meu Deus lá do outro lado tem mais jacaré lá eles estão tudo aqui assim ó agora aqui não, aqui não tem né isso também se eu ver dá tempo eu não sei correndo se eles veem veem em mim que eu tô facinha ó, varinha preparada com uma minhoca lá na ponta essa minhoca tem cara de minhoca né gente vamos testar ela pra ver o que vai dar né uma varinha curta de 1,60m que cabe no painel do caminhão e um molet... não é molinete, é carretilha aqui destrava aí ele vai puxa pra frente um pouquinho aí ele já tranca e se der cabeleiro aqui tem que jogar tudo pra frente opa e coisar de volta é isso aí, agora vamos lá ver se eu vou dar um quilo nisso né vamos lá ver vamos lá ver o que eu vou pegar Jesus que eu pego alguma coisa pra não passar vergonha por favor, amém ah, essa minhoca aqui ficou muito top vai ser ela mesmo é isso aí lindinhos a louca desceu aqui embaixo gente se eu ver um jacaré aqui eu ligo a minha atração e saio cavando esse barranco acima tá porque meu Deus agora eu vou treinar né porque faz tempo que eu não mexo nesses meus molinete aqui então nem me lembro mais como é que faz faz tempo gente ó, eu acho que faz mais de 3 anos que eu não pesco mais por aí eu não tenho e no caminho não dá tempo não deixa a gente ter tempo né bora lá vamos ver se eu não vou fazer gente, já viu o jacaré lá tá dando eco deixa eu baixar aqui mais vocês já tá dando eco eu vou assustar os peixes vou ficar quieta vou ficar quieta porque senão não vai rolar né eu vou ficar quieta eu vou ficar quieta não gostou eu vou ficar quieta quero eu vou ficar quieta aqui temos Patrick já eu eu até eu Tchau, tchau. 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 Pegou no pato. Gente, vocês viram como eu sou boa de mira? Gente, viu? Joguei lá, pegou no pato. Eu falei, vamos jogar no pato. Pegou no pato. Só que esses patos estão esperando eu não peixe. Só pode para não ter peixe. É culpa do pato, não é minha, tá? É o pato. Tchau. E aí, lindinhos, o que eu fiz agora? Troquei a isca, né? Vou apresentar para os peixes aqui do Pantanal, o camarão da Laguna, da Imbituba. Vamos ver se vocês vão gostar dessa especiaria. Olha lá onde a minha isca engalhou. Tinha dois rapazes aqui, eles cortaram a minha linha. Vamos ver. Olha ali. Ai, não sei se dá para ver. Olha aqui, ó. Vem aqui, ó. Olha ali, a minha isca ali. Onde galhou. Agora vamos testar lá o camarão da Imbituba. Olha aí, ó. Prato especial para vocês. Agora eu engano vocês. Eu botei aqui um camarão da Imbituba, para ver se você fez. É um prato especial, a especiaria. São de Santa Catarina. São de Santa Catarina. São de Santa Catarina. Aí eu estou tentando ver que eu vou ter um camarão da Imbituba. Imbituba. Não, só para aqui. Só para aqui. Não, só para aqui, só para aqui. É, só para aqui. Porque aqui não tem camarão, né? Eu entendo em porta das especiarias. Não, mas é assim mesmo. Pois é. Opa! Opa! Olha, vai. Aí, eu cheguei aqui e pôr. Eu cheguei aqui, gente. Ele fez cuba aqui, pôr. Você pega e mostra a foto. Eu vou mostrar a foto. Uma tilapinha espira com... Umas pitinhas alaranjadas. Ah, é aqui. Parece... Caraboy. Caraboy. Cadê? Aja, socorro. Não, não. Ele é bom. Se eu não tinha hoje, eu não tinha. Ele é aqui, ele é assim. Tem umas pitinhas alaranjadas. E essa vara, como se paga essa vara que eu estou colocando? Essa mina foi R$100,00. Essa vara. E o Morinete foi R$230,00. Essa é boa, hein? É? É boa aqui, né? Essa é a da melhor que eu estou fazendo. Ela está engraçando. É, é. Você quer, por favor, tem? Eu quero ver aqui, é bom. O que é da cabeleira? Tem um do iu-iu. Ah. Esse homem chama ele, o do iu-iu vem com ele na mão dele. Olha o jacaré, é. Tem um do iu-iu, vem com ele na mão dele. Tem um do iu-iu, vem com ele na mão dele. Parece um sericano. O iu-iu fez o apelido do jacaré. O que é? 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 O jacaré? O jacaré só rodeando nós, né? Ai, tá vindo a gente, ó. Pois é, sabe que ele acha que esses peixes aqui que nós temos de verdade, por isso que ele vem aqui. É melhor a gente ir lá pro... A gente tava lá, ele tava lá, né? Agora a gente veio pra cá, ele veio pra cá, ó. Tá nos seguindo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou trocar de lugar Eu aqui, crente que essa minha minhoquinha Ia fazer o maior sucesso Os peixes não iam resistir a minha minhoquinha E olha o que que acontece Ninguém quis Propaganda enganosa da minhoquinha Não, não, não acredito que eu me ferrei desse jeito Nem uma piranha pra contar a história eu vou pegar Aí não dá, né? Aí não dá Tô muito ruim, tem que melhorar muito ainda Mas vou ficar boa, vocês ainda vão ver aqui Eu com uma foto de um peixe desse tamanho aí 30 centímetros Me aguarda que vocês ainda vão ver Espere por esperar É isso aí, lindinhos Beijo Até mais, até a próxima Agora vamos acelerar, né? Que nem tudo é festa Tem que descarregar esse caminhão tudo ainda amanhã Meu Deus Ai, ai, ai Aí é pra acabar Beijos Fui Tchau 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 Tchau